A situação tá difícil, todo mundo sem dinheiro, e é vim esse povo atrás de rifa, é vim Neu, é vim Al atrás de rifa, hoje eu quero rifa não, lá vim ele, lá vim Neu lá, Neu, Al, eu não quero rifa não! Quando chega na época de Cajive, Binho da Cachorra fica doido e doido, rapaz isso, doido pra tomar um pitu, é vim ele e os colegas dele, é vim, tu vai morrer tomando pitu, desgraçado! Caramba, viu, tem que dar uma ideia pra esses administrador que não faz nada no grupo, mandar real aqui, administrador, faz um churrasco aí, pô! Faz até vergonha, em curso das almas, viu, ó pra lá, até pra colocar o filho na escola, tem que dormir no relento, ô, ninguém vai tomar uma providência não! Meu Deus do céu, em plena segunda-feira já tá me dando vontade de beber, será que isso é normal? Será que eu tô ficando doente, tô ficando preocupado comigo? Ô, 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 o grupo dos alcoólicos é noiva, arruma uma vaga aí pra mim! Se eu ficar doente, eu não posso ir no posto em José mais, que botaram o médico falso, vou não, vou não! Ô, Danilo de Babão, não bote médico falso mais não, viu? Ô, Marcelo, deu o queijo taxeiro, agora manda o papel do Arvará, ou ele passando lá, ô, ô, Marcelo, tu quer que o taxeiro vomite o queijo, é? Mais uma vez, o povo de Santiceu tá tudo lascado, ó, jogou na merda da virada e não ganhou desgraça de nada, mais uma vez, tá tudo com o pé na lama, olha lá o ganhador de lá vai lá, ó, me dá um real, desgraça! Danilo pergunta o pai, que banda que vai rolar na frente do bom ser, como ele vai na casa do pai, pergunta? Meu pai, Babão, que banda que vai tocar, Babão, Babão, bota aqui, Babão! Puxa, eu nem queria, olha quem tá vindo ali, olha, é Júlio das Caetãs, se ele for pro passeio, eu tô lascado, mas se for pra Clube das Amas, eu vou pegar carona agora! Seu Júlio, espere que eu tô descendo! Uai, não tô entendendo não, o cara vem aqui em casa, caga uma bosta do tamanho da anaconda e vai saindo lá de fininho, ó, ei, velho se entupiu o vaso! Lá vai eu tirar Kaique de dentro de casa de novo, viu, rapaz? Ô Kaique, arrumado, ô Kaique, a capoeira não é pra usar dentro de casa do teu pai, mas tua mãe não, viu? Lá, o Júlio de Batata fica pulindo de novo, ó, esconde a égua Chico, que o Júlio lá vai arrumado, de noite já escondeu a dele, tudo indo no quarto dele, o Júlio vai comer, o Júlio de Batata tem um furão desgraçado! Alá, rapaz, ó, acabei de chegar na roça, uns topou de um bolzão, alá, ó, correu lá de carro lá na estrada, ó, ô rapaz, não bota mais velhinho em minha roça não, viu? Tchau! Tchau!